Música Então, neste novo episódio a gente traz uma figura fantástica, uma lenda em São Luís do Maranhão, opa, quiçá no mundo. Em 2020 você deve ter lembrado e teve olhado no portal emirante.com, editor, coloca a matéria aí. Música Essa matéria feita por Moá e pelo Gustavo Arroda sobre a Carol Dourado, que simplesmente teve a coragem, a vontade, foi uma mulher de verdade, com alma e coração, foi para frente do fórum, ergueu a placa, enfim, divorciada. E hoje a gente vai conversar com ela. Tudo bem, Carol? Tudo maravilhosamente bem, Luciano. Então, Carol, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir contar a tua história, né? Da gente reviver e poder contar novamente para o internauta Dona Mira do Amor, do emirante.com, sobre o que aconteceu nesse ano de 2020. Como foi que deu início a essa história? Vamos lá, Luciano, que essa história é comprida, gente. Senda que ela vem a história. Então, Luciano, eu me casei muito rápido, né? Quatro meses, conheci, já estava casando e eu não tive tempo de preparar muitas coisas que eu queria, que eu tinha um sonho, né? De casar, acho que toda mulher, e fazer foto, álbum do casamento, e pré-casamento, e pós-casamento, que não sei o quê. E eu não tive essa oportunidade. Daí, quando eu me divorciei, lá em 2020, que eu quero deixar isso bem claro aqui para todo mundo, essa curiosidade para vocês, que vocês pensavam que eu tinha me divorciado naquele ano, mas o processo de separação começou em 2019. Muita gente questionou isso na época. Nossa, ela está se separando e está feliz desse jeito. Ela não sofreu. Sofri, mas vocês não viram. Já tinha sido diluído esse sofrimento, já vinha de longe, há alguns meses. Já, já vinha de alguns meses. Então, já tinha passado todo pelo meu luto, a minha tristeza, né? Aquela fossa que a gente passa, porque, enfim, não foi um relacionamento bom? Não, não foi. Mas foi um relacionamento que eu me envolvi e que eu sofri com o término sim. E me recuperei tudo. 2019 foi toda essa fossa, né? 2020, ali que eu tomei a decisão de me divorciar. Realmente. Por quê? Porque foi litigioso. Eu tentei o consensual durante 2019 inteiro, não consegui. E foi janeiro, foi fevereiro, foi o ano TTT. Passando o tempo. Dezembro de 2019, eu falei... Eu arrumei um boy na época, gente, nossa, que me arrumou advogado. Sério! Arrumei o boy que me arrumou advogado, que me divorciou por um preço que eu podia arcar na época. E, daí, agradeço a ele até hoje por isso. E entrei com o pedido de litigioso no final de 2019, começo de 2020, por ali, e recebi a intimação, que seria dia 1º de outubro de 2020. Então, eu comecei a confabular aqui comigo mesma, na minha cabeça. Gente, eu não tive álbum de casamento, mas por que não de divórcio? E eu queria muito também compartilhar com os meus amigos, que acompanharam toda a via sacra do negócio, porque realmente foi uma via sacra para mim. E, na minha cabeça, seria, assim, o fechamento de uma fase minha que ia ficar no passado. E eu ia coroar esse fechamento com as minhas fotos, né? Passou tudo na minha cabeça. O vestido que eu ia usar, as outras roupas, porque não... Você foi de noiva, né? Praticamente. Exato. Porque eu quis ressignificar as coisas, né? Muita gente falou assim, ah, é divórcio e vai de preto, né? Para mostrar que você está de luto, pelo que não sei o quê. Gente, que de preto, pelo amor de Deus, eu vou é de branco para mostrar a pureza da minha felicidade em estar me divorciando. E aí, você tinha noção de que ia explodir desse jeito? Jamais. Você ia ser um auê? Nunca, nunca, Luciano. Eu lembro até hoje que eu estava chegando em casa, depois das fotos que a gente passou a tarde inteira. O horário do meu divórcio era um horário muito cachorro. Era, acho que, meio-dia, 11 horas, uma coisa assim. E daí, eu combinei com a fotógrafa, né? Lancei nos meus stories. Gente, quem quer tirar a minha foto amanhã? Eu mandei fazer a placa, enfim, divorciado. Os meus amigos, quem me acompanhava na minha rede social, que na época tinha mil seguidores, sabia que eu iria fazer aquela foto. Ninguém nunca duvidou que eu não iria fazer aquela foto. Porque quem me conhece sabe que eu sou doida, gente. Eu realmente sou doida. Eu faço as coisas, assim, não comuns. Eu não detesto ser comum. E eu não seria no meu divórcio também. Com certeza. Aí, topou uma fotógrafa, né? Uma amiga minha, Amanda. Beijos, Amanda. Maravilhosa. E a gente foi para a porta do fórum. Ela foi, né? Esse horário. A gente tirou as fotos lá do fórum com o vestido de noiva, porque eu tinha a ideia do look de noiva. Não, eu vou de look de noiva para o fórum. Depois, eu vou fazer uns looks mais ousados na praia, que foi feito. E daí, a foto... Gente, curiosidade, tá? Quem não sabe, a foto que vocês viram rodar o Brasil todo foi feita num take, num clique, e não foi a foto oficial da fotógrafa. Mas interessante, né? Foi o que ficou... Foi o ícone. Exatamente. A da placa. E dentro da tua família, como é que ficou? Como é que foi isso? Loucura, 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 Luciano. Porque meus pais, eles não aceitaram de primeiro. Por serem mais velhos, conservadores, católicos, né? Aquela história do matrimônio, a mulher que edifica o lar e tudo e tal. Eles não levaram muito na boa. A gente ficou uns dias sem se falar. Meu pai, os amigos dele que chegavam, mandavam mensagem para ele falando Poxa, Miguel, que massa, tua filha teve esse ato de coragem, que não sei o quê. Bolado, hein? Não tenho nada a ver com isso. Não apoio. Não é minha filha. Quero deixar claro. Ele chegou a mandar uma nota. Sério? Sério, para o círculo íntimo do WhatsApp e mandou uma nota. Oficial. Exato. Eu, fulano de tal, papapá, papapá, assinado. Exato. Mas, hoje em dia, eles tiveram o processo dele para entender, o meu processo, porque eu sei que não foi fácil para mim, também não seria fácil para eles. Sim, sem dúvida. Mas, hoje em dia, está tudo certo. É porque, assim, para eles, como você falou, conservadores, católicos e tal, papapá, ah, casou, é para a vida toda. Exato. Só que, se você chegou a esse ponto, é porque a relação não estava bem. Como é que era a tua relação, assim? Para que você realmente chegasse, sentasse e dissesse assim, olha, eu quero me separar. Já não dá mais para mim. Gente, é assim, se puder resumir, era péssima. Mas, eu não sabia que era péssima, porque todo relacionamento abusivo, quando a pessoa está inserida, ela não consegue perceber. Não, exatamente. E eu era muito nova, eu me casei com 24 anos. Não vou falar que idade eu tenho hoje, porque não permite. Eu fiquei curioso. De verdade, mas eu jamais vou perguntar. Prezo muito pela minha vida. Mas, vamos lá. Eu era muito novinha, 24 anos. Eu tinha uma ideia de relacionamento muito diferente da que eu tenho hoje em dia, com toda a experiência que eu adquiri de vida, se eu posso dizer isso. E eu achava que era normal os abusos psicológicos, os abusos patrimoniais. Eu achava que eu estava no lugar que eu tinha que estar, como submissa, como eu tenho que acatar as ordens de certa pessoa, porque eu sou mulher, porque eu não trabalhava na época, entendeu? Eu não tinha minha independência financeira, que hoje eu tenho. Então, eram muitos fatores que não me faziam ver o que estava acontecendo. E o que é que me fez ver? Eu acho que tu já ia perguntar. Exatamente. O que foi que deu estar? Isso foi virada de chave. Foi a internet. A internet era a minha única amiga. Digamos assim, era a internet, porque eu até me distanciei da minha família, dos meus amigos, eu fiquei realmente numa ilha. Eu, ele, ali a nossa relação, e pouquíssimo meus pais. Sabe? Então foi a internet que foi começando a me mostrar que certas situações que eu vivia, que eu comecei a identificar, que eu não sou burra. Eu não sou burra. Eu sei ver o que eu estou... Assim, se eu leio, ah, eu me identifico. Isso aqui é minha vida, isso aqui parece comigo, isso aqui também. Exato. E daí eu fui começando a ver, fui começando a me rebelar, fui começando a questionar, fui começando a dizer não. E quando você contraria, gente, uma pessoa que é abusador, abusadora, porque isso independe de gênero, ela, você começa a ver uma face mais agressiva da pessoa. E aí quando começaram as agressões propriamente ditas verbais mesmo, nunca, eu gosto sempre de falar isso, eu nunca... Nunca teve nada físico. Não, nunca houve agressão física. Mas quando as coisas começaram a ficar mais enfáticas, que aí eu... Não, aí eu dei meu diagnóstico. Eu não, gente, eu estou numa relação abusiva, tóxica e eu preciso sair disso. E eu não sabia como. E que é uma coisa que só vai piorando, né? Aquela história do primeiro grita, aí depois empurra, aí já bate, aí já faz isso, aquilo só vai piorando. Exato. É um ciclo nada virtuoso. E assim, para ti, hoje, a Carol Dourado, ela é uma mulher que... se ama muito, mas muito mesmo. Foi um dos maiores ganhos que eu tive ao sair desse relacionamento. Foi realmente descobrir o amor próprio que existia em mim, que eu nem sabia que existia. eu floresci depois que eu me libertei, depois daquela placa do Enfim Divorciada. Hoje em dia, eu posso dizer Enfim Felizarda, por me amar muito. Não é qualquer pessoa que entra na minha vida, não é qualquer pessoa que faz o que quer comigo. Hoje eu consigo me impor, dizer, falar a minha opinião, dizer não para os outros, quando está ali no meu limite. Então, eu só tenho que agradecer realmente. E se a Carol Dourado de hoje pudesse voltar lá, no início desse teu relacionamento, que conselho que você ia dar para você? Porque assim, não vai servir só para ti, mas vai servir para alguém que está assistindo a gente nesse momento. Gente, o primeiro conselho que eu daria para mim, naquela época, e que hoje vou dar para as mulheres que estão aqui ouvindo e vendo a gente, é procurem o Jus Brasil, que é um site, que você vai e coloca o nome da pessoa. Como você pode descobrir o nome completo da pessoa? Pix? Você tem o Pix, meu amor. Tem ali o número de telefone, vai te dar o nome completo, você vai, joga no Jus Brasil, já vê tudo quanto é processo da pessoa que você tem uma ideia com quem você está lidando. Porque eu costumo dizer, Luciano, que ninguém vem com... na testa, né? Não vem. Não vem com legenda, nem com trailer, você não sabe nada da pessoa como você está conhecendo. e você conhece a pessoa pela ótica dela. E aí, meu amor, aí o viés é grande demais. Daí você precisa, sim, ter as suas ferramentas para tentar conhecer mais a fundo e de uma maneira que te dê segurança. Porque a gente não sabe, infelizmente, com quem a gente está lidando. E até por esse ponto que você falou ainda agora, que enquanto você está dizendo sim, está lindo. mas a partir do momento em que você começa a dizer não, você vira as costas, cruza os braços, diz, eu não vou fazer, aí a máscara vai caindo, as unhas vão aparecendo. Vão aparecendo. Isso é uma... Inclusive, eu quero colocar um pontinho em cima do não que você colocou agora, que eu comecei a fazer esse teste com os meninos que eu estava me envolvendo, e eu até passo isso no meu Instagram para as mulheres também. contraria a pessoa. Como? Marque um encontro com ela. Ah, vamos sair tal dia, sexta-feira, sete horas da noite. Deixa marcado. Quando for na sexta-feira, cinco e meia, cinco e quarenta e cinco, manda uma mensagem para a pessoa e fala assim, ah, desculpa, aconteceu o imprevisto, eu não vou poder sair. Se a pessoa já alterar, ah, mas você está pensando o que eu sou? Porque eu já tive amiga que fez isso e o cara responde, tu está pensando que eu sou o quê? Que eu sou o teu parceiro, que fica aqui esperando, tipo, na expectativa e depois tu me dá uma bola fora dessa. Então, vai testando, vai colocando os meus nãos. Essa é uma excelente experiência, está aí, já sabe uma dica da Carol. E aí, vocês tiveram um fruto desse relacionamento? Tivemos. E como é que é ela? É ela, Cecília. Como é que ela está? Como é que ela ficou? Ela está linda, está maravilhosa, até mesmo porque quando a gente se separou, ela era muito pequenininha, ela estava completando um ano de idade, foi exatamente esse o marco, um ano de idade dela. Então, ela já cresceu no entendimento do papai lá e a mamãe aqui, casa do papai, família do papai, casa da mamãe, família da mamãe. ela é muito... É muito tranquilo, é muito tranquilo, é muito normal, graças a Deus. Porque a gente fala assim, relacionamento, a gente já conversou com outras pessoas aqui, psicólogas e tal, e até falou sobre relações abusivas, justamente sobre a questão do não, e que algumas vezes as mulheres, a Carol, você falou assim, eu não trabalhava. Sim. Para muitas mulheres que estão nos vendo, esse é o principal motivo de não se separar, porque a pessoa que é o abusador, ele vai tirar de todas as maneiras as forças do outro lado. Então, ele vai logo jogar isso, vai dizer, olha, você não trabalha, como é que você vai se sustentar, e vai usar de outros artifícios para poder podar a pessoa. Mas você teve uma, vamos dizer assim, um start muito bom, de mesmo sabendo que tinha as limitações, mas você não deixou a bola cair. Não, Luciano, sabe, assim, olhando hoje para o passado lá e fazendo essa reflexão do por que será que eu não deixei a bola cair mesmo, porque obviamente que eu tinha esse medo, e como é que eu vou seguir daqui para frente? Exato. Né? Sim. No entanto, eu fiz uma das coisas que muitas mulheres que são abusadas não fazem, quer pedir ajuda. Exatamente. Eu tive, eu engoli meu orgulho, né? Porque o nosso ego, ele é bom, mas às vezes também ele não é tão bom, assim. O ego te faz não fazer coisas, que uma delas é justamente pedir ajuda. então eu botei o ego lá embaixo e falei assim, não, eu preciso de ajuda, porque eu preciso sair disso. E aí foi, aí foi que as pessoas ao meu redor ficaram sabendo do que estava acontecendo dentro da minha casa, porque até então não falava com ninguém. Não, estava tudo lindo. Nossa, eu devia ver meu Instagram na época, quando eu era casada. Ai, gente, era casal top 20. Parecia a propaganda de margarina, né? Mas aí você foi para quem? Quem foi a primeira pessoa que você imaginou de bom? Eu vou pedir ajuda para essa pessoa, porque eu acho que vai dar certo. Por incrível que pareça, meus pais. Teus pais. Recorri a eles, mas aí eles tentaram amenizar, de primeiro, tentaram amenizar a situação. Natural. Natural. Aí, quando eu realmente me separei, e depois desse peri, porque eu me separei sem a anuência deles, eles não queriam que eu me separasse, eu me separei mesmo assim. E eu falei assim, cara, eu vou me jogar no precipício e meus pais, por serem meus pais, eles vão ter que me acolher, me segurar. E daí, eu sabia já que eu ia ter essa fase primeiro de tormenta com eles, com a minha família, mas que depois o amor venceria, porque amor de pai, amor de mãe, eu sou mãe, eu sei como é que é esse tipo de amor, iria prevalecer, e foi o que aconteceu, prevaleceu, e eles me ajudaram imensamente, eu não tenho nem o que falar. E as críticas? Porque sempre tem aquela galerinha que vai apontar o dedo, você tem certeza que vai fazer isso? Por que você fez isso? Para que se expor? E pá, pá, pá. Sabe o que eu fiz com as críticas? Mandei todo mundo. Foi para esse lugar exatamente que a Carol mandou. Mas assim, eu tive uma estratégia de saúde mental, gente, mais uma dica para vocês. Eu não vi nada. Saiu no Sensacionalista, no G1, no Emirante, na UOC, não sei o quê, eu não li um comentário, eu não sei o que as pessoas falaram de mim. Então, para mim, foi muito bom. Minha saúde mental, eu estava feliz, eu estava tranquila e tal. E seguiu. E eu não me importei com as críticas. Sim, não sofri. Então, Carol, ela já contou a história dela, você pode olhar a matéria, depois eu vou botar o link. Tá bom? A gente chega dentro do quadro, na verdade, é um quadro dentro do Na Mira do Amor, que é o Rapidinha. A gente tem uma caixa, dentro desta caixa nós temos algumas perguntas, vamos embaralhar, para depois você não dizer assim, Luciano botou as mãos picantes para cá, fez as não sei o quê, não quero ser acusado, tá? De nada, entendeu? Você vai tirar duas e vai responder para o internauta. Fica à vontade. Fica à vontade. Vamos lá. Na Mira do Amor. Ai, gente, que fofinho. Ah, não, peraí que eu vou ler que nem na voz de Stênio Kavazak. Na Mira do Amor. Vamos lá. Gente, não, foi combinado isso aqui. Não. Vocês viram que eu embaralhei o negócio. Na horizontal. Ai, não. Ai, na horizontal. Você prefere pessoas mais jovens, mais velhas ou tanto faz? Quem me conhece sabe essa resposta. mais velhas. Por quê? Eu gosto de experientes que vão me ensinar o que eu ainda não sei. Não tenho o que dizer, mas vamos lá. Ficarei calada. Tira mais uma para a gente, Carol, por favor. Vamos lá. Segunda. Qual é a melhor e a pior coisa de ser quem você é hoje? Ai, gente, isso aqui eu nem... Vamos lá. Vamos começar pelo pior. Sim. Me chamam muito de egoísta por eu me amar, por eu não aceitar muita coisa. Aí as pessoas acham que a gente é egoísta. Vocês estão vendo como é que é a história? Quando você começa a impor limite, as pessoas começam a não gostar. Porque quem se beneficiava com o não limite? A própria pessoa. Exatamente. Então, eu acho que pelo olhar do outro, a pior coisa que acontece em mim hoje em dia é eu me amar muito, eu ser egoísta, eu não aceitar qualquer coisa, eu impor limite. E você está certa, né? Dizem o seguinte, quando a gente vai conjugar o verbo, a primeira pessoa é eu. Então, você precisa primeiro se amar, se respeitar, se valorizar para poder dizer assim, agora eu posso amar fulano, agora eu posso respeitar fulano, agora eu posso saber os limites, agora eu posso fazer tudo. Exato. E a melhor coisa de ser quem eu sou hoje é justamente a mesma coisa, gente, eu me amo muito. Vocês não têm noção de quanto espelho está na minha casa hoje em dia. Caramba! Eu sei, eu sei, caramba, Carol. É muito bom, entendeu? Eu acho a melhor coisa em mim, eu me amar dessa forma, eu não aceitar qualquer coisa, eu ser quem eu sou, gostar de ser quem eu sou, e o resto do mundo, assim, tem que fazer que nem o Tilenal, gente, vocês têm que engolir sem fazer cara feia. Carol, a gente está chegando ao fim, infelizmente, então eu queria muito que você olhasse para aquela câmera e falasse, desse uma dica, deixasse um recado, para as mulheres que passam o que você já passou, para as mulheres que querem ter uma vida como a da Carol, de liberdade, de poder se amar, de se valorizar, de saber reconhecer que pode ser mais, que pode querer mais, e que não precisa necessariamente viver em uma relação abusiva. Sim. Então, fique à vontade. Obrigada, meninas. Vamos falar aqui uma coisa muito importante e prática, que é a terapia. Terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer e, para nós mulheres, eu acho que tem um peso maior a terapia, porque o mundo coloca um peso maior nas nossas costas. O mundo faz muita gente não se amar, a gente se comparar muito, a gente brigar uma com a outra, a gente correr atrás de um padrão que não existe. O padrão é o padrão de cada uma, cada um tem o seu padrão, o individual. Então, a terapia ajuda muito a gente a se conhecer, a se reconhecer dentro do mundo e não aceitar qualquer coisa. Então, o amor próprio, que é a chave para isso, para você conseguir se impor no mundo, começa a partir da terapia, porque você vai se redescobrir, em algum momento você estava em você, com você, que você se dissociou e a terapia faz isso, faz você voltar ao equilíbrio, Exatamente. E se reconhecer. Meninas, terapia. Já sabe? Terapia. Vamos procurar. Carol, eu quero te agradecer imensamente por você ter topado vir. Obrigado pelo papo, que foi muito bacana. Obrigada. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? A gente vai chamar novamente, quem sabe até fazer com uma outra convidada. Opa! Entendeu? Fazer um trio. Um mix, tudo junto e misturado. Adoro. Exatamente. Mas muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Luciano. E para você que assistiu mais esse episódio do Namira do Amor, espero que você tenha gostado, porque foi muito bacana o papo com a Carol. As dicas delas foram excelentes. E aí eu aproveito para te pedir, vai lá no YouTube do Emirante, deixa teu comentário, curte, compartilha, manda sugestão para a gente, está no direct do portal emirante.com, manda no e-mail, não deixe de participar, dê sugestões, tá bom? A gente está aqui para isso, para poder tirar as tuas dúvidas, para tirar a minha dúvida também, que eu sempre tiro, e para receber pessoas especiais como a Carol. Viu? Um beijo e até a próxima. E aí E aí